Quem foi procurar emprego hoje no Centro de Apoio ao Trabalhador teve uma grata surpresa. O guichê estava vazio, com menos concorrentes ficou mais fácil conseguir a tão sonhada vaga. Para Camila foi uma surpresa. Não esperava, porque as únicas fotos que eu vi eram sempre cheias, sempre lotadas. Então eu me surpreendi bastante quando eu cheguei aqui e não tinha ninguém. Quem pensa que na semana entre o Natal e o Ano Novo não há oferta de emprego se engana. Este centro de encaminhamento da Prefeitura de São Paulo tem 5 mil postos de trabalho com inscrições abertas até sexta-feira. Nós temos vagas na área de comércio, na área de construção civil, limpeza, escritório, motorista. Qual a qualificação exigida? De ensino fundamental completo a ensino médio completo. E o salário varia? O salário varia de 840 reais a 1.200 reais. Temos algumas vagas de nível superior, aí o salário é um pouco melhor, chegando até 3 mil reais. O que faltam são candidatos. Sala de espera cheia de cadeiras vazias. Numa quarta-feira comum, cerca de 400 pessoas estariam se revezando por aqui em busca de trabalho. Quem veio hoje teve a vantagem de encontrar oferta de vagas equivalente a de um outro dia qualquer e com muito mais chances de conseguir o emprego, já que a maior parte dos concorrentes não apareceu. Foi esse o raciocínio de Sandro. Neste fim de ano, entre uma festa e outra, ele descobriu a oportunidade de turbinar as possibilidades. A concorrência depende da pessoa, né? Porque é ela que vai dar o perfil da vaga, né? Mas tem menos candidatos, menos interessados. Com certeza. Você acha que isso vai te ajudar? Ajuda. Tá bom, boa sorte amanhã. Obrigado. Luciano também está animado. Depois de dois anos fazendo bicos, está confiante de que pode começar o ano com um emprego formal. É diferente do que trabalhar na rua, né? É uma coisa que você trabalha na rua, você não tem uma perspectiva, assim, com alguns benefícios, né? Você com a carteira assinada, você já agora sempre tem outros benefícios, né? Tem coisas que, né? Tomara que dê certo. Tomara que dê certo, né? E amanhã o Cate também funciona. As seleções começam às sete da manhã e vão até às seis da tarde. O candidato precisa levar RG, CPF, carteira de trabalho e o número de inscrição no PIS que pode ser gerado na hora. Os endereços dos Cates você encontra no site prefeitura.sp.gov.br ou pelo telefone 156.